E algo que também foi percebido durante as votações, antes até o próprio Tribunal Superior Eleitoral já havia divulgado um interesse maior por parte dos jovens na disputa, na participação da festa da democracia e isso também se confirmou com o voto, ou seja, os jovens que votaram pela primeira vez realmente compareceram às sessões eleitorais e fizeram o exercício da cidadania. Tem inclusive uma reportagem sobre isso e a gente vê agora no JREI 23. Eles compareceram em peso nas urnas. O número de eleitores com 16 e 17 anos mais que dobrou nestas eleições em comparação com 2018. O aumento do interesse tem muito a ver com a polarização que o país tem vivido há alguns anos. O jovem brasileiro com menos de 18 anos tem um direito raro no mundo. São poucos os países em que menores de idade podem votar. É muito comum aqui você ver jovens de crianças de 14, 15 anos já militando em política, já tendo ideias claras ou fortes. Isso é um fator que geralmente existe só em países totalitários, onde os jovens são obrigados, por exemplo, a se listar. Isso aconteceu tanto no comunismo, quanto no nazismo, quanto no fascismo. Aqui, ao contrário, em proporção ao país democrático, ao contrário, é uma coisa bastante comum e até percebida de forma positiva. O bom desempenho dos jovens nas urnas tem a ver também com as mídias sociais. Lá, eles levam vantagem com relação aos mais velhos. Quem sabe manusear melhor são os mais jovens. Então, na medida na qual a campanha política vai mais nessa direção, obviamente, os jovens são mais vantajados. Pois é, muito importante que também as pessoas exerçam a sua cidadania no próximo dia 30, quando acontece o segundo turno das eleições.